Oi! Oi, pandinhos! Sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje, pessoal, eu sou aqui no Adopt Me depois de muito, muito tempo sem gravar Adopt Me pro canal e vocês estavam pedindo muito. E, gente, como vocês podem ver, eu tô aqui na tela inicial do Adopt Me porque eu nem dei play ainda porque eu quero ver minha reação junto com vocês. Porque, sério, gente, faz muito tempo que eu não jogo porque eu enjoei. Então, vamos dar play aqui. Eu não faço ideia das atualizações de nada aqui, o que tá acontecendo, quais são os novos pets. O meu unicórnio! O meu unicórnio existe! O que é isso? Que fofo, gente! É tão fofinho! Gente do céu, faz um tempinho aqui. Eu lembro que a última vez que eu entrei foi pra pegar alguns pets. Eu nem lembro qual era, gente. Mas vamos lá ver o que tem lá fora. Peraí, deixa eu tirar meu unicórnio. Cadê? Gente, como é que tira? Ai, agora tá diferente! Nossa, gente! Nossa, gente! Eu tô parecendo uma pessoa que, assim, saiu de viagens do Adopt Me e nunca mais voltou. Tá de Natal. Pera. Gente, tá tudo de Natal. Meu Deus, será que tem atualização? Gente, deixa eu ver. Tem casa nova. Aquilo é uma casa? Gente, eu nunca vi aquela casa. Parece que eu tô jogando pela primeira vez, né, gente? Mas não, eu tô jogando aqui depois de um tempo. E esses carros, gente! Que tudo! Ok, vamos lá, pessoal. Ah, eu lembrei. A última vez... Que isso? A última vez que eu entrei foi pra pegar um avião, eu acho, se eu não me engano, que teve. Mas foi coisa bem rápida, gente. Então eu nem parei pra reparar muito no Adopt Me. E vamos ver aqui, então... Nossa, tá. Aparentemente tá tudo normal, tudo ok. Pera, aquilo lá... O que é aquilo, gente? Não sei. Ai, aqui tá tendo aquele negócio do patins de novo? Que nem teve ano passado ou retrasado. Não lembro quando é que teve. Que saudades, meu Deus! Vamos ver aqui o que tem mais. O que é isso que tem em volta do lugar de adoção? Gente, eu tô totalmente por fora. O que é isso? Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. O que é isso? Gente, quem puder me explicar aí nos comentários? Que sério, o que é isso? Tem umas coisas roxas aqui. Tá tendo evento de Natal? É isso mesmo? Hum, pega não sei o quê. Vamos lá, gente. Vamos teleportar. Meu Deus, não creio. Não creio, gente. Gente, eles fizeram isso de novo. Eu não tô acreditando. Gente, eles voltaram com isso aqui de 2019. Que tinha pra pegar os presentes. Gente, eu não peguei de nenhum dia. Nossa, que saudades. Ano passado não teve esse. Ano passado, se eu não me engano, era um negócio de gelo, né? Que teve um castelo. Que veio esses aqui, eu acho. Esse aqui não. Esse e um outro lá. Calma. É, acho que era algum desses. Era uma atualização mais de inverno do que de Natal, né, gente? E, meu Deus, eu quero pegar meu presente. Será que eu já consigo? Eu não lembro como é que funcionava direito aqui. Calma. Calma. Ah, é o dia 12. Então tá tendo desde o dia coisa. Tá, eu ganhei gengibre, gente. Meio inútil, talvez, né? Mas tudo bem. E tem um bichinho ali. É um elfo, não é? O que ele faz, gente? Deixa eu conversar com ele aqui. Que eu não tô sabendo. Ele disse ho, ho, ho. Pera, é um elfo ou é um Papai Noel? É a minha parte favorita do ano. Ai, a minha também, gente. Eu adoro o Natal. Vamos ver. Floco de neve caindo. Do nada, ele começou a falar português. Viajando pelo mundo e além. Ok, gente. A cara desse elfo é meio assim, né? Meia serelepe. Você pode me dizer qual presente tem mais gengibre nele? É um jogo? Será isso aqui, gente? Preste muita atenção. Estou lhe dizendo. Eita, me senti ameaçada. Você pode ganhar muito ou você pode ganhar muito pouco. Ah, será que ele vai fazer a gente acertar alguma coisa pra ganhar gengibre? Fique de olho nesse carvão. Você não quer encontrá-lo em seu presente. Ok. Ok, ok. É para os impertinentes. Eita. Ó, os impertinentes. Nossa, palavra difícil. Vamos ganhar carvão. Você gostaria de jogar? Hum, não sei. Talvez depois. Eu quero continuar vendo a atualização aqui. E anoitecer. Gente, a lua tá bonita, hein? Olha essa lua. Que chique. Mas, o que me interessa é isso aqui, gente. Que são uns pets que eu nunca vi na minha vida. Mas tá reparando? O que é esse diário que tem aqui no canto, gente? Ah, pera. Que isso? Gente, não tinha isso aqui antes, não. Se tinha era um pouco diferente. Pets. Ah, gente. É tipo um... Como é que é o nome? É um negócio de colecionar figurinhas. Daí dá pra ver o que tá faltando. Gente, que tudo. Nossa, eu tenho muita coisa que eu não tenho. Eu tenho muita coisa que eu não tenho. Tudo bom? Gente, tem morsa. Tem morsa lá atrás, gente. Que bicho é esse que eu nunca vi? Tem borboleta. Como assim teve borboleta no Doctomy e eu perdi isso? Gente do céu. Tô um pouco chocada. Gente, esses pets que eu nunca vi na minha vida. O mamute eu já vi. Mas tem uns aqui que eu nem sabia que tinha. Eu tô chocada. Então agora tem esse diário que a gente pode ver aqui as coisas que tá faltando. Nossa, tá faltando bastante coisa das minhas comidas aqui. Mas tudo bem, gente. E olha só, isso aqui será que são todos os pets de Natal, gente? Eu não sei. Nossa, tem um golem, um puffing. Eu não sei o que é um puffing. Um leopardo da neve e um husky. Ai, que lindo. É de Robux? Não, é de gengibre. Ixi, gente. Me lasquei. E aqui tem uma Auros Box. Que ganha provavelmente algum desses três que são morsas. Que fofinho. Gente, eu quero tentar pegar um. Ai, eu não acredito que eu vou ter que gastar meus Robux em gengibre, gente. Eu não acredito. Calma, quanto aqui é pra abrir mesmo? É 15 mil. Então se a gente precisa... Gente, ai, lá vou. Eu vou comprar aqui uns 45 pão de gengibre. Investimentos, investimentos. Mas deixa o like no vídeo pra me dar sorte aqui pra eu conseguir alguma morsa bonita. Eu não sei. As três são fofinhas, gente. A que eu ganhar, eu vou estar feliz. Eu espero que ganhe independente, né? Vamos lá. Está abrindo. E tam, tam, tam. Uma morsa de verão. Gente, que bonitinha. Eu amei. Calma, dá pra pegar. Gente, olha que bonitinha. Ela vem com roupinha de verão. Ai, muito fofa. Calma, será que eu compro algum desses, gente? Esse aqui é quanto? Ah, esse aqui é de Robux. Credo, meu Robux. Vamos entrar. Na taxa boluda. 120 mil gengibre. Minha, nossa. 10 mil. E o Husky está quanto? O Husky está 40 mil. Ué, é. Gente, será que eu pego mais uma aqui? Eu acho que eu vou comprar mais uma caixa pra ver se tenho sorte de conseguir o de... O rei ali, o dourado. É, consegui mais um de verão e pelo visto o de verão é o mais comum que tem. Eu vou ficar com ele equipado até, gente, porque eu achei ele muito fofinho. Aqui o que mais que tem? Tem uma pilha de presente, tem uma hélice. Que é isso, gente? É um disco voador de coração de gengibre. Ai, que fofo. E esse aqui? É um balão de sinos. Beleza. Isso aqui, será que é de comprar, gente? É um carrinho de presente. Que tudo. Eu quero, gente. Mas eu sou pobre. Eu sou... Eu estou pobre na Adopt Me. E esse aqui? Chocalho. Um fig pudding. Eu não sei o que que é isso, mas ok. Ok. E esse aqui é uma trela de pão em sete. Gente, que isso? Meu Deus, que nomes difíceis. Socorro. Bom, eu tenho 20 mil. Consegui comprar algum daqui? Calma. Acho que eu consigo comprar o leopardo. Será que eu compro, gente? Vou comprar. Comprei um leopardo da neve também, gente. Olha que bonitinho. Aqui está aparecendo muito espaço, que era em 2019. Só que está mais bonito. Cheio de coisa. É. Vamos lá. Aqui eu consigo colocar? Consigo, gente. Eu esqueci como é que voa. Ah, tá. Beleza. Ah, tá. Aqui. Socorro. Estou tendo um pouco de dificuldade de controlar. Mas está dando certo. Está dando certo. Como é que acelera? Tem como acelerar? Calma. Como é que eu estaciono isso aqui, gente? Socorro. Vou pular. Gente, que bonitinho. Não faço ideia do que é aqui. Ah, é a loja. Ai, gente. Que fofinha. É uma loja de coisinhas. Meu Deus. Que fofo. Olha esse carrinho. Ai, gente. Ah, esse aqui. Ah, é uma loja de criança. Então, não é mais focado tanto em pet aqui. É mais para criança mesmo. Gente, amei esse de tucano. É tucano? Ou garça? Não sei. Olha, esse aqui é uma banheirinha de chá. Gente, que fofa. Meu Deus. Eu quero comprar tudo. Gente, eu vou comprar esse aqui. Ou vou comprar... Ai, meu Deus. Espera. Essa de lua é muito fofa. Mas essa aqui ganha. Vou comprar. Comprei. Vou até adotar uma criança depois dessa, gente. Só para usar o meu carrinho. Meu Deus. Que carrinho fofo. Deixa eu procurar uma criança que queira entrar no meu carrinho. Alguém? Alguma criança? Gente, que coisa mais linda. Eu amei. Espera. Aqui tem uma criança. Será que eu consigo colocar ela? Ah, não consigo. Eu caí no negócio de patinar, gente. E aqui tem a corrida de pegar gengibre. Vamos em uma partida. Espera. Calma. Onde é que começa? Ah, é aqui no pinguim, né? Gente, essa atualização está muito incrível, Dodot. Sério, eu não estava com tanta expectativa. E eu estou muito surpreendida porque eu não sabia que tinha tanta coisa nova e tanta coisa que eu perdi nesse tempo. Ok, se eu conseguir passar, ele vai me dar 300 gengibres. Ok, vamos lá. Será que eu confio nesse pinguim? Pronto para correr? Sim! Então partiu, gente. Misericórdia. Será que tem que pegar todos? Acho que não, né? Ai, socorro. Sai daqui, pinguim. Sai daqui, pinguim, que eu não quero ser atingida por você. Calma aqui. Gente, olha. Eu acho que eu já estou conseguindo várias coisas. Calma. Aqui, aqui. E vamos lá, gente. Sério, está muito fofo. Eu amo o Natal no Adopt Me. Calma. E aqui? Será que eu tenho que pegar todos, gente? Acho que não, né? Calma. Ah, agora eu posso coletar. Gente, consegui 300 gengibres. Aê! Mas eu ainda estou muito curiosa para saber disso aqui. O que é, gente? Porque eu não faço ideia do que é essas coisas. Se alguém puder falar aí nos comentários para mim, vai estar me ajudando muito. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma atualização. Hum, pode ser daqui. Ah, é daqui mesmo, então. Pera aí. Deixa eu ver do que é esse ovo aqui. É um ovo místico. E vem o que nele, gente? Calma aí que eu estou curiosa. Pera. Será que vem alguma coisa dessas? Gente, eu estou um pouco perdida aqui. Mas eu vou comprar um, porque parece muito interessante. Será que eu tenho dinheiro? Tenho. Vamos abrir então, gente. Ai, meu Deus. Eu tenho que coisar, né? Chocar agora. Ovo místico. Gente, chocada. E vamos ver o que eu vou ganhar aqui. Eu não faço ideia do que pode vir. O que é isso? O que é isso? Calma aí, gente. Gente, socorro. Que bicho é esse? É um squaw? Squaw? O que? Gente, que fofo. Olha só. Parece um Homem das Neves. Alguma coisa assim. Eu vou comprar mais um, gente. Que eu não me aguento. Eu não me aguento de curiosidade. E aquele ali que eu peguei era raro. Então, tive sorte já de não ter pego um comum. Mas vamos lá. Vamos abrir. E... O que que veio? Um doid... Não, doidinho é o nome da menina. É um... Calma aí. Deixa eu vir aqui. O Opertinger. Gente, parece um coelho... Não sei. Um coelho rena. É uma rena misturada com coelho. Ou será que é uma rena mesmo? Não sei. Eu só sei que eu achei muito fofo também. Ai, sério, gente. Tá muito incrível isso aqui. Eu amei tudo. E deixa eu voltar lá pra minha casinha. Calma aí. Deixa eu dar reset. Aqui. Beleza, gente. Meu Deus. Deixa eu ver a minha casa como tá. Porque eu não faço ideia. Gente. Nossa, tá tudo desse jeito ainda. Eu lembro que eu não terminei essa casa até hoje. Porque é muito grande. Aqui eu fiz inspirada no canal da Melzinha. Gente, da Melzinha Mel. E a minha parte favorita. Nossa. Aqui é um lugar que eu fiz um encontrinho com esse inscrito uma vez. Gente, eu não lembrava disso, não. Meu Deus. Eu não lembrava disso aqui, não, hein. Minha nossa. Calma. Eu quero voltar aqui, gente. Deixa eu sentar. Mas, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like quando acha que você se inscreve aqui no canal. Ou se você está com o de PANDA quando for comprar Robux ou Premium. Me siga lá no Instagram. Arroba na taxa de PANDAOFICIAL. E se você quer mais vídeos de Adopt Me, não se esqueça de comentar aí nos comentários. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Na Escola S, cada fase é única e cheia de novas descobertas, experiências e aprendizados. Tem brincadeira, música, movimento e atividades que cultivam hábitos saudáveis. Também tem esporte, tecnologia e muitos projetos criativos. Aqui se aprende a fazer escolhas desde pequeno. Por isso, quando chega a hora, fica fácil saber qual caminho seguir. Porque somos uma escola para o futuro e para a vida. Escola S, uma escola, muitas escolhas.